Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. A Carla Madeira é de Belo Horizonte, jornalista, escritora, publicitária, foi a segunda escritora mais lida do Brasil em 2021. Uau! Foi atrás do Itamar Vieira Júnior, com o romance Torto Arado. É autora da Natureza da Mordida, Véspera e Tudo é Rio, não necessariamente por esta ordem. Começou o curso de Matemática, mas acabou por escolher Jornalismo e Publicidade na Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi professora de Redação Publicitária. Pós-graduada em Marketing, é sócia e diretora criativa da agência de comunicação Lápis Raro. Eu adoro o nome, e foi o que eu senti na sua escrita, no Tudo é Rio, o romance que chegou agora a Portugal. É uma escrita rara, é original, eu adorei. Eu quero conversar com a Dalva. Pois é, é bom quando é assim, né? Quando a gente tem vontade que aquela personagem exista de verdade, que a gente possa conversar com ela, né? É, ela é real, ela é real, é muito sofrida, muito especial, eu não vou estragar nada. Tudo é Rio é um triângulo amoroso entre a Dalva, o Venâncio e a prostituta Lucy, que também é muito forte, grande, grande personagem. Sabe o que eu vi? Você teve uma proposta de um cineasta, do Bruno Barreto, sondou a Carla para fazer um filme e a Carla não quis, não é? É, não é que eu não quis, o Bruno é maravilhoso, acho que qualquer autor ficaria feliz do Bruno fazer, mas eu tenho uma convicção de que esse livro deveria ser dirigido por mulheres, a adaptação para o cinema. Eu acho que vai ser bom que este olhar de uma mulher para lidar com essas questões, né? De violência de gênero, de sexualidade, eu acho que é por aí que eu vou caminhar. Sabe o que eu senti? Eu senti que eu já vi o filme, porque sem estragar, eu vi a Dalva a caminhar de queixo erguido no Alpendre, diariamente. Eu vi, eu acompanhei o crescimento da Lucy, ela tornar-se mulher, a sua prosa é poética e flui como um rio. É fantástico. Obrigada. Que bom, né? Mesmo, mesmo. Eu acho que Tudo é Rio tem um pouco essa característica, até pela história dele, Mariana, que eu comecei a escrever muito sem saber o que que aconteceria, onde isso ia dar. Era mais um exercício de linguagem, não foi assim, vou escrever um livro. Não foi uma decisão. Foi um, foi acontecendo. E começava de outro lugar. Começava lá da história das Marias, de Francisca, tem um pouquinho dessa história lá na frente no livro. Mas começava ali e era bem maior. E quando numa espécie de tomada de ar, né, de respiração, que eu fui buscar um outro, um outro acontecimento para cruzar, eu comecei a história de Lucy. E aí veio a história de Venanço e a história de Dalva. E quando acontece, não é um spoiler, porque é bem no início do livro, quando acontece a violência, né, toda a violência que dá, que é a questão central ali da história, eu paralisei por 14 anos. 14 anos sem conseguir pegar na história. Uau! Eu não era mãe ainda, eu fui mãe de dois filhos, eu tive um segundo casamento, e eu não conseguia voltar para a história. Então, quando voltei, foi de fato um transbordamento, foi um rio, foi uma correnteza completamente sem diques, sem proteção, completamente de ouro, e do jeito que veio, é o jeito que o leitor lê. Eu eliminei toda a parte anterior, comecei ali de onde eu tinha realmente ficado impactada, envolvida, e acho que isso reflete no livro, essa coisa da correnteza, de ser um rio, de você não querer parar de ler, de você ser arrastado pelaquele acontecimento. Eu acho que isso, os leitores me falam, me dão esse retorno de que acontece isso. Sem dúvida, sem dúvida. E tem outras obras suas, que temos que ou encomendar na UUG, ou trazer para Portugal também a versão original. A Natureza da Mordida. São duas mulheres que ficam amigas, quero contar um pouco, a Biá. Biá e Olivia, Biá é uma psicanalista, ela é uma senhora mais velha, que está entrando num processo de demenciação. Então, ela faz anotações, e ela se encontra casualmente com Olivia, que é uma jornalista. E começa aí um processo, uma amizade, mas também um processo de escuta, que é um processo de análise. Então, elas vão, inicialmente, esses encontros, o leitor não sabe o que aconteceu, não sabe as circunstâncias que cada uma delas viveu, o que aconteceu, para que elas se encontrem com uma história, com uma tristeza, com alguma coisa que aconteceu que incomoda muito. E, a partir desses encontros, isso começa, vai sendo revelado para o leitor, a partir da conversa das duas. E da amizade crescendo, não é? A Biá é uma psicanalista reformada, e a Olivia é uma jovem jornalista, ela é mais nova, não é? Isso, isso, a Olivia é jovem. A Natureza da Mordida. Outro livro seu, Véspera. Esse é o meu terceiro livro. Às vezes tem uma confusão, porque Tudo é Rio é meu primeiro livro, A Natureza da Mordida é o segundo, mas ele ficou esgotado um tempo, e eu troquei de editora. Então, eu lancei Véspera, e A Natureza estava esgotada. Aí, depois, eu relancei A Natureza. Mas Véspera é o meu último livro. 2021. 2021. É. Então, a Evadina é uma mulher destroçada por um casamento sem amor, e também há ali um bocado como o Venâncio, um momento de loucura, que ela se arrepende, mas quando se arrepende e volta atrás é tarde demais. Eu não quero estragar, mas é também sofrimento. É, é uma história que lida com um acontecimento, um acontecimento também que acontece num impulso, que acontece numa exaustão, é ligado à maternidade também. e ela, esse acontecimento, ele tem um tempo no livro, são dois tempos de narrativa, ele tem o tempo do acontecimento, que é a partir do acontecimento é um dia. Então, ele narra um dia a partir do acontecimento. E Véspera, narra vários anos antes do acontecimento. Então, por isso se chama Véspera e essas histórias se cruzam. A história do passado, ela começa no capítulo 18, se não me engano, e vai fazendo uma regressão até o capítulo 1. E o tempo narrativo do dia começa no 1 e cruza, esses tempos se cruzam na história. A Carla conhece a escritora australiana Liane Moriarty? Não. Recomendo. É incrível ela, é uma das minhas escritoras favoritas, Liane Moriarty. Ela mostra a Liane que tem essa estrutura, que é, você sabe, ao dia 1 você sabe que algo aconteceu, mas nem sempre sabe o quê, ao contrário do seu Véspera. E depois ela também regressa, vai para trás, normalmente imagina seis meses, conhecemos as personagens e algo aconteceu com algo. Imagina, num dos livros, alguém morreu, alguém matou, você não sabe quem, nem quem. Nem quem morreu, nem quem matou. E então vai ao presente, que intercala com o passado, juntando peças, mas só no fim você decifra o que aconteceu. Tem a clareza do que aconteceu. É, este livro chama-se Pequenas Grandes Mentiras. Recomendo, recomendo tudo da Liane Moriarty. Tem uma estrutura que você vai gostar e é uma autora muito inteligente também e é giro porque nós achamos que vamos perceber o que aconteceu e por mais perspicaz, ou por mim falo que acho que sou perspicaz porque apanho os detalhes, eu não adivinho. É muito giro, é muito giro, recomendo-se. E pronto, então temos A Natureza da Mordida, Véspera e O Maravilhoso Tudo É Rio, que já está em Portugal. Recomendo, vou também querer ler os outros, fiquei sua fã, parabéns. Ah, obrigada, Mariana. A Carla é escritora, jornalista, publicitária. Quando é que consegue ler? Olha, é interessante essa história porque a literatura, ter virado uma escritora, me mudou como leitora, me modificou. Primeiro que eu me apaixonei pela palavra, não foi através da literatura, foi através da música. Então, muito nova, eu ganhei um violão e eu tocava, eu componha, eu fazia muitas músicas, eu achava que eu seria cantora, era o que eu mais gostava de fazer, de compor. Eu passei toda a minha adolescência, até os vinte e pouquinhos anos, assim, tocando e compondo muito mais do que lendo. Lia, 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 porque tinha um pouco as obrigações da escola e porque tinham as férias que eu gostava também de ler e tal, mas não era uma leitora consistente, assim, uma leitora... Aí comecei a cursar o curso de matemática, porque sou filha de matemático e gosto muito de matemática, tenho facilidade, tenho cinco irmãos, todos foram para a área exatas, pai matemático, então foi um caminho natural ir para a matemática. Mas eu fui ficando triste porque eu fui perdendo o contato com essas linguagens artísticas. Eu sempre gostei tanto da música, da pintura, de... Então, fui ficando um pouco estéreo, porque ficava ali naquele universo da matemática e depois saía dali da universidade, passava o dia ali e não tinha assunto, porque aquela realidade é paralela demais, né? Não dá para apertar, não há enredos. Não há enredo. E aí, então, eu acabei indo para a comunicação e aí, na comunicação, as pessoas da área de comunicação precisam muito dessas linguagens. Elas precisam fazer filme, elas precisam entender de fotografia, de cinema, de texto, etc. E eu trabalhei muito a parte de redação, depois me tornei professora universitária, de redação publicitária, e ia sempre gostando de escrever, de criar histórias ali, mas neste ambiente da publicidade. E aí, senti falta de fazer minhas coisas autorais e comecei esse exercício de linguagem, né? E comecei, então, a escrever. Quando estava escrevendo o D.R.I., eu ainda tinha um pensamento, claro que aí já era uma leitora, desde que me tornei publicitária, lia muito, mas quando comecei a escrever o D.R.I., eu tinha... Primeiro que foi muito vertiginoso, realmente, eu não tinha tempo para ler, porque trabalhava, tinha filhos pequenos, chegava em casa, tomava um banho, os meninos estavam na cama, aí eu ia escrever, 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 e eu não queria fazer outra coisa, eu queria escrever aquilo, eu estava completamente tomada, foram oito meses de absoluta entrega para aquilo ali. Estava possuída. Possuída, completamente possuída. E aí, eu tive um encontro com o escritor Milton Atum, e eu não li nada quando estava escrevendo o D.R.I., e achei que isso era uma grande verdade, assim, que isso era importante, não ler nada enquanto se escreve. Eu tinha essa coisa de gente que não sabia nada sobre a história. Eu virei para o Milton e falei, Milton, você lê enquanto escreve? Porque eu não li enquanto escrevi, D.R.I., porque fiquei com medo de ficar contaminada, de perder a sonoridade do meu narrador, eu não quis ler nada, assim, para não... Ele até assustou, ele falou, claro, né? Poxa, às vezes leva, assim, três, quatro, cinco, dez anos escrevendo um livro, como que não vai ler, né? Não tem condição. E aí eu falei, nossa, que maravilha. Então, estou liberado. É isso, definição. Eu falei quando estiver escrevendo, é. Então, mas eu me tornei uma leitora muito mais voraz, muito mais interessada, muito mais observadora das estruturas e das linguagens. Revisitei coisas que eu já amava e que foram super importantes, assim, para eu me apaixonar pela literatura e pelo gosto de escrever. Mas eu, então, eu leio diariamente. Eu não durmo sem ler, assim. Eu vou ali, adoro aquele momento que se acende a luminária, fica ali naquela, naquele lugar seguro, ali. Quentinha. Silencioso, né? E aí eu leio todos os dias. É um hábito, assim. E é fã de autores portugueses. Quando eu perguntei com quem iria jantar, escolheu Seramago, Miyakota, Agualuza. Eu gosto muito dos autores portugueses e achei que deveria contar ao leitor português. Não dos autores portugueses, né? Porque não são portugueses, mas que trabalham com a língua portuguesa. E queria contar isso, porque são autores realmente maravilhosos, né? E a gente tem uma língua muito rica para a literatura, assim. Então, eu acho que é um grande privilégio, né? Por isso eu iria com eles, sabe? Iria para a gente conversar na mesma língua sobre literatura, né? Que maravilha. Então, livros. Aliás, um dos livros que trouxe, que vamos falar hoje, foi elogiado pelo Seramago. Já lá vamos. Livros que a Carla escolheu, o seu critério foi o que leu recentemente, A Vida pela Frente. Em português é Uma Vida à Sua Frente, do Romain Garry. É milarjar, é o pseudónimo dele. É pseudónimo, é. Quero-me contar sobre esse livro, A Vida pela Frente. Uma Vida à Sua Frente, em português. De Portugal. É. Esse livro é incrível, né? É um livro, assim, não sei se você conhece, se você leu. Não, eu preparei esta conversa, mas fiquei cheia de vontade de ler. Esse livro é uma das melhores coisas. Me emocionou profundamente. Há muito tempo eu não me emocionava tanto com um livro. É um livro, é a história de um conto. Ele foi adaptado para o cinema. É a história, uma história de uma beleza, assim, de um encontro de uma criança, com uma prostituta também, que cria meninos ali. É uma demorosa. É, e esse afeto, né? Essa coisa do afeto, a coisa da linguagem, a maneira como ele constrói uma linguagem para esse menino, que lida com questões tão existenciais, tão profundas, mas com a inocência de uma criança, mas também uma criança que teve que aprender a se virar muito cedo na vida, por questões sociais, por questões de abandono, por questões de solidão. E a maneira como ele dá voz a essa criança e a sensibilidade para cruzar essa inocência, mas nesse limite da não inocência, de quem também perde a inocência a partir de uma condição social. É muito bonito. É muito bonito e recomendo a todos que mergulhem. É o Momo, ele é o menino árabe, que aos três anos, então, é entregue aos cuidados da prostituta reformada, da Madame Rosa, que é uma sobrevivente de Auschwitz. Isso. Sabe que o Romain Garry, o autor, ele com este livro, e no pseudónimo é Milajar, ele ganhou o seu segundo prémio, Goncourt, em 1975, mas era, contra as regras deste prémio, vencer duas vezes. O mesmo autor não podia vencer duas vezes. Sim, por isso o pseudónimo. Por isso o pseudónimo. Ele fez uma batota e, então, durante bastante tempo, o sobrinho dele fazia as aparições, fazendo conta que era ele o autor, e só depois da morte do autor, no seu livro póstumo, é que ele confessou que era o mesmo e que tinha esse pseudónimo. Portanto, daí foi contra as regras e ganhou duas vezes. Exatamente. Mas é impressionante, merecidíssimo o prémio. É um livro, assim, de uma delicadeza para o afeto e, ao mesmo tempo, nos coloca diante questões muito duras. É um bonito livro. Uma Vida à Sua Frente, o Romain Garry, sob o pseudónimo, é Milajar. Ele teve outros pseudónimos, ele tinha imensos. Fosco Sinibaldi, Chattain Bougain, René de Ville, Lucien Boulard. Não sabia disso. É quase o Fernando Pessoa francês. Exato. Outro livro. Sobre a Terra, Somos Belos por um Instante, do Ocean Vuong. Que ele escreveu para a mãe que não sabia ler. Exato. Quero-me falar um pouco sobre esse livro. É, então, também é um livro muito, muito... Que tem um pouco... Engraçado agora, pensando nos dois, assim, ao mesmo tempo, não é uma criança, mas é uma história contada por um rapaz. E ele tem a mãe, uma outra personagem, eles vivem num lugar, eles mudam de lugar. Eu não sei exatamente se eles vão... Eu acho que eles vão para os Estados Unidos. É, vão do Vietnã para os Estados Unidos. Exato. Porque eles, na vida real, foram... Imigraram? Ilegalmente. Para fugir das forças cristãs. Exatamente. Eles se passam nos Estados Unidos. E aí, a história dessa relação também, é uma história de afeto e de memória. Essa memória do Vietnã, essa memória que acontece com a mãe, do que ela viveu lá. E esse chegar num outro lugar, esse ser estrangeiro. E um encontro afetivo também, que acontece na vida desse rapaz. E a forma. Porque ele tem uma poesia muito bonita. Tem uma linguagem também muito especial. Ele é premiado, a poesia dele. E este livro que você escolheu, são ambos premiados. É. É um livro muito bonito também. Sobre a Terra, somos belos por um instante. Até o título é maravilhoso. E esse título é lindo, não é? É, maravilhoso. O Ocean Vuong é um poeta, ele é vietnamita americano. E ele tem uma história de vida incrível. Porque a avó dele teve de separar as três filhas por diferentes orfanatos. Preocupada com a sua sobrevivência. Porquê? Porque um polícia começou a desconfiar que eram de raça mista. Porque a avó era vietnamita e o avó era americano. E então isto foi perigosíssimo. E depois, quando a sua família chegou a um campo de refugiados, ele tinha dois anos, o autor. Isto nas Filipinas e depois lá conseguiram um asilo e emigraram então para os Estados Unidos. E isto está na obra dele. Ele tem muitos casos de dislexia na família. E ele foi o primeiro a aprender a ler aos 11 anos. É, é incrível, não é? Fantástico. É incrível isso, é. Ele fala que uma parte dessa... Que ele leu Roland Barthes. Tem um livro sobre o luto. Sobre a perda da mãe. É um livro muito bonito, muito emocionante. E o Ocean Vuong fala que esse livro foi uma forte inspiração na escrita do Sobre a Terra, São Moço Belos, por um instante. Ele escreve para a mãe que não lê. A mãe dele, infelizmente, montou de cancro poucos meses antes do lançamento deste livro. E depois, ele dizia que ele tinha esse desafio. Eram dois desafios. Primeiro, escrevia a imaginar a família que não sabia ler. Portanto, ele dizia que imaginava os leitores fantasma, vá. E outro desafio que ele teve. E isto é engraçado, eu gosto destas curiosidades. A língua vietnamita não tem o passado. O tempo do passado. O passado perfeito. E então, a dificuldade dele foi na gramática também. Usar o passe-tense, não é? E pronto. E obviamente teve ajuda. E valeu a pena a espera pela literatura dele. E a mãe, então, morreu de cancro antes da publicação deste livro. E depois, ele escreveu a segunda coleção de poesia dedicada à mãe. Time is a Mother. Que descreveu como a descoberta da vida depois da morte da mãe. É. Também tem que ouvir. Esse eu não li. Eu não conheço. Mas eu estava pesquisando aqui o nome do livro do Barthes. Que eu não estava lembrando. É Diário de um Luto. Vou anotar para pôr nas notas do podcast. Diário de um Luto. É. É Diário de um Luto. Então, eu li alguma coisa sobre isso. Esse livro foi um livro que comoveu muito ele. Ah, boa. E, de fato, é um livro muito comovente. Que bom. Fica aqui também. Vou deixar aqui nas notas do podcast. E depois também fica aqui a sugestão de Time is a Mother. A poesia do mesmo autor. Há mais uma curiosidade que eu achei interessante sobre este autor. E não é só sobre ele. Mas é um bocadinho... Eu, na verdade, não sei se acho graça. Então, ele foi escolhido em 2020. É o sétimo escritor escolhido para contribuir para o projeto da Biblioteca Futura. O que é que isto é? 100 escritores vão ser escolhidos. Vão escrever trabalhos originais. Que nós não vamos ler. Entre 2014, já começou, até 2114. Uma obra por ano. Ou um ensaio, ou um poema, ou o que eles quiserem, não é? E essas 100 obras só serão publicadas em 2114. Nenhum de nós... Não é horrível? Ah, não. Eu achei, ao mesmo tempo, engraçado. Ao mesmo tempo, estou à espera. Então, nenhum de nós vai ter... Não, eu achei isso... Né? Dá muita vontade. Que projeto incrível, né? Mas ele podia... Ele podia ter umas etapas. Tipo assim, vou mostrar só para quem tem 50 anos. E 43... Daí um tempo, você vai... Vou deixar o recado aos meus filhos, para dizerem aos meus bisnetos, para irem lendo. Uma curiosidade engraçada também sobre este autor, para acabar. Da mesma maneira que a Carla estudou matemática e depois foi para a comunicação, ele estudou Martin, em Nova York, mas cedo percebeu. Não, isto não é para mim. E então, foi estudar literatura inglesa e poesia. Também mudou de curso. Sobre a Terra Somos Belos por um Instante, do Ocean Vong. Mais um livro que a Carla escolheu, Delírio, da Laura Restrepo. Elogiada por Saramago. É esse mesmo. Diz o Saramago. Um dos melhores romances escritos, ultimamente. É. Exato. Maravilhosa. Aguilar regressa à casa e Agostina está, vá, está num estado de agitação mental que nunca tinha mostrado antes, não é? Não. Então, assim, eu não... Eu nem tenho mais a história, esse é o menos recente que eu li, assim, é recente, mas, assim, eu não tenho tanto a história mais. Eu tenho um encantamento imenso com esse livro, porque ele tem uma troca de narradores numa habilidade impressionante. Essa é uma coisa, assim, que eu quis aprender muito com ela. Eu li o livro, estou com ele para reler, porque estou escrevendo um novo livro, em que estou muito interessada nessa polifonia, mas é uma mulher que começa, assim, é uma mulher que tem uma espécie de surto, e aí tem alguns personagens, ela conta um pouco do irmão, ela tem um marido, ela tem um outro sujeito lá, que é uma espécie de uma pessoa amoral, completamente, que é incrível a maneira como ela conta dessa personagem, que não tem moral nenhuma, não tem escrúpulo nenhum. Enfim, mas a grande, o meu grande encantamento com esse livro são as vozes, é a linguagem, é o texto. Além de ser uma história incrível, muito bem contada, com momentos muito impactantes, a forma como ela conta é muito, muito diferente, mas muita habilidade. A gente conhece outros livros com polifonia, com vários narradores, mas em Tudo é Rio eu tenho um pouco isso, que é um narrador, mas às vezes ele se contamina com a voz da personagem, não tem um traço de, não tem um travessão para o diálogo, não tem essa estrutura, não entra aspas, ou seja, o narrador se embola um pouco com a personagem e é contaminado pelo estado de espírito, pela emoção dessa personagem. A Laura faz isso, assim, é muito bem, quando escrevi Tudo é Rio eu não conhecia esse livro ainda, mas me interessei muito por essa perspectiva do livro dela e ela faz isso muito bem, é um livro delicioso. Delírio, da Laura Restrepo. Ela tem outros livros em Portugal, tem O Leopardo ao Sal, Doce Companhia, A Noiva Obscura e então este delírio também que a Carla escolheu. Outro que a Carla escolheu e chegou há pouco tempo também a Portugal, da Rosa Montero, a maravilhosa Rosa Montero, a ridícula ideia de nunca mais te ver. Em português de Portugal, a ridícula ideia de não voltar a ver-te. Ai, que lindo, né, gente? Eu tô adorando, e essa coisa da tradução de Tudo é Rio pra Portugal, que encantamento que me dá, sabe, essa adaptação, essa tradução mesmo, né, assim, é engraçado falar tradução, né, do português pro português, né, mas assim, essa, vim esse jeito de falar, essa oralidade ou esse uso da língua, né, como ele é usado, eu fico super encantada, assim. Mas o, a ridícula ideia, né, de como é o título em Portugal. A ridícula ideia de não voltar a ver-te. É, aqui é de nunca mais te ver, né, alguma coisa assim. Esse foi, na verdade, foi o último livro que eu li. Gostei demais, gostei demais da Rosa Montero, eu nunca tinha lido. Ai, recomendo A Louca da Casa, tenho que ler A Louca da Casa. Tá, que é o mesmo estilo deste, na verdade. É. Tá escrevendo. Mas aí ela faz essa, é um pouco autoficção, mas tem também a história da Marie Curie, tem um pouco de biografia, ela mistura todas essas coisas de uma maneira muito envolvente, assim, e muito inteligente, sabe? Ela tem uma observação e uma compreensão muito afiada, uma leitura muito afiada e também uma analogia com a própria história, com o que ela viveu, né, com a própria perda. E a força dessa mulher, Marie Curie, a coisa impressionante que uma mulher, no tempo dela, tenha ganhado dois prêmios Nobel, tenha em diferentes disciplinas, e como ela humaniza, né, essa história, como ela mostra pra gente os perrengues, né, vou usar uma palavra aqui, mais que brasileira, mineira, terrengues, né, da vida mesmo dela, com a quantidade de acontecimentos, né. É, ela junta a memória pessoal, a memórias gerais, não é, à época, tem uma cultura incrível. É. É muito semelhante ao A Louca da Casa, semelhante no estilo, vá, no misturar a ficção com memória, com o ensaio, com... Aham, aham. No site da Wook, no blog Wook, acontece, há um texto que mostra sete motivos para ler Rosa Montero, que está muito giro, e eu recomendo aqui a pesquisa. E o último livro que a Carla escolheu é Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamim Lobatute. É. Aqui já não é bem ficção, não é? São cinco contos, são histórias sobre cientistas e físicos e matemáticos fiéis. Mas eles são, eles são, eles são como, eles são entrelaçados, não é uma coisa não a ver com a outra, você tem a sensação de ter lido uma coisa, porque ele lida com processos criativos de matemáticos, né, então assim, tem ficção, mas tem também uma pesquisa grande de acontecimentos reais, de coisas que aconteceram e é impressionante, é muito, é muito desafiador o que ele fez e é muito inteligente e o livro, ele vai te pegando porque ele vai abrindo parentes, colchetes, chaves, ele vai ali nessa estrutura da, de uma coisa puxar a outra, então aquela coisa que puxa ele vai e vai naquela coisa e tal e faz um ciclo e as coisas depois ganham sentido, elas, sabe, é muito bom. Que bom, tem uma construção inteligente. Tem uma construção, é. Quando deixamos de entender o mundo, do Benjamim Lava Tudo. Eu tenho, no fim da nossa conversa, já lhe sugeri a Liana Moriarty, sugiro-lhe A Louca da Casa, da Rosa Monteiro e tenho também uma sugestão, que se estivesse aqui comigo eu oferecia-lhe o livro, que é O Engano, do Philip Roth, que é um casal adulto, nós tivemos aqui uma convidada, a Maria de Rosária Pedreira, escritora portuguesa, ela falou sobre este livro, é um casal adulto, elas, são casados, ele é americano, vive em Londres, ela é inglesa e, apesar de 30 anos e pouco, ela está resignada a um mau casamento. Então eles encontram-se e é um livro com diálogos que acontecem anos e depois de eles fazerem amores e é o livro que eu lhe recomendo, tendo em conta do seu género, eu acho que vai gostar, há aqui muita honestidade, como a Carla gosta. E queria lhe agradecer, queria só deixar uma pergunta em cima da mesa, cheia de ousadia, pegando no seu maravilhoso Tudo É Rio, traga mais da Francisca de Assis e das Três Marias, há aqui tanto que você pode fazer continuação e não espero mais de 14 anos. E o João, e não posso dizer quem é, mas muita coisa, apetece continuar? É, dá vontade, né? Você sabe que véspera, as pessoas ainda ficam com mais vontade de uma continuação do que Tudo É Rio. E véspera vai virar série. Uau, parabéns! E aí as pessoas falam, ai, já estou louca com a segunda temporada. Vou para ver se a história continua. Olha, o livro que eu lhe falei no início, Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, deu em série. E uma amiga minha recomendou. E eu, não preciso, porque eu sei quem matou, eu sei quem morre, é o tal mistério duplo. Portanto, não preciso ver a série. E a minha amiga insistiu, vale a pena. É com a Nicole Kidman, Reese Witherspoon, boas atrizes americanas. E então eu vi a série. E realmente é boa. E depois há uma segunda temporada. E eu, como há uma segunda temporada, se o livro não acabou? A primeira temporada é o livro. Então você realmente pode pegar no enredo e nas personagens. Eu vi a série. Viu? Pronto. E aí é com a... Ai, como é que... É, Big Little Lies, né? Big Little Lies. É, é da Liane Moriarty. E depois aquela atriz maravilhosa. Como é que se chama? Aquela mais velha que está farta de ser nomeada. Eu recordo nomeações de Oscar, que disparate. Que fez o Mamma Mia. Ah, Meryl Streep, tá? Meryl Streep. Entra na segunda temporada. É, é. É muito boa. É muito boa. Pronto, veio do livro, que eu lhe recomendei, mas então já sabe. Então pronto, leia o segredo do meu marido. É o outro ótimo dela. E aqui as nossas... O segredo do meu marido? O segredo do meu marido. My husband's secret. É maravilhoso também. E você também não adivinha. Pelo menos eu não adivinhei. E para os portugueses e para toda a gente, recomendo Tudo é Rio. Foi a Ruth Manos que eu trouxe a este podcast. Que falou em si e neste livro. E ainda bem que veio para Portugal. E parabéns. E sucesso, continuação de sucesso. Bem merecido. Muito obrigada. E adorei a nossa conversa. Estou adorando estar em Portugal. Espero poder ir a Portugal e a gente se conhecer pessoalmente. Espero que sim. E foi muito bom. E tomara que o livro aconteça em Portugal. faça sentido para os leitores. E seja uma boa experiência. Espero que sim. Eu deixo a recomendação. Obrigada, Carla. Foi um prazer. Obrigada, querida. Um abraço. Beijo e tchau.